Laços da Terra, oferecimento, Martinelli Pesca e Náutica, Cicobi Crediconay, Bateria Inteligente Moura, Dinagro Agropecuária. Música Que festa bonita, o que vem mais ajeitado Todo mundo tá dançando, tem mulher pra todo lado Oh, que festa bonita, o que vem mais ajeitado Vou cair nessa folia, eu que não vou ficar parado O bailão começa cedo, mas tem hora pra acabar Ponho minha bota surrada e um chapéu pra combinar Tem mulher de olho em mim, hoje eu boto pra quebrar Tô um gole na gelada e vou pro salão dançar Na mesa é só parkoura, alegria de montão Os amigos reunidos, só turma do batidão Pessoal da comitiva dançando, rasga no chão Rostida e abençoada, traz uma brama gelada Olá, muito bom dia, tá começando agora o programa Laços da Terra E hoje um especial, gravado no Ribeirão, um rodeio music Na quarta-feira, segunda abertura que rolou aqui no Parque de Exposições Uma festa linda, o palco que tá montado, gente, é maravilhoso Uma estrutura de camarotes impecável e tem muita gente bonita por aqui Vamos começar dando uma volta e vendo a abertura Na quarta-feira é dia de Chitãozinho e Chororó Muladeiros, carro de boi e tudo que a tradição manda A bandeira do Brasil, trazida na mula pelo Cezinha Muladeira Representando as antigas comitivas Antigamente, tudo era feito em nome de mula, em nome de burro As mercadorias eram transportadas A comitiva Estreia de Arroeira tá aqui Comitiva Pago Fuxi Representando as cozinhas que eram feitas Com o sistema de comida que era feito naquela época Tudo isso era feito no carro de boi Que vem aí com o Tchuneca Ô, boiada cheia Vamos aplaudir o carro de boi, gente! Viva a nossa tradição! Tá chegando o mês de abril, a chuva no céu raleia Vou lustrar minhas alpacas, passar cebo nas correias Vou polir o meu chapeado, colocar a tropa na peia Mil mulas batendo o casco, recortando a cidade Faíscas por todo o asfalto, tropeiros de toda a idade Chegão em Ribeirão Preto pra matar Sua saudade A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma na Avenida Saudade e outra na Francisco Junqueira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas vamos ver pelo menos um pedaço do show, um show maravilhoso que movimentou toda a galera. Cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Entre outros marmos espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro limpo em um ar. Pensando bem, nós temos... Um, dois, três, nove. 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 Nunca mais esquecer Pra matar minha saudade Da minha felicidade Da do ar eu voltarei Da minha felicidade Da do ar eu voltarei Eu tenho usado com frequência Com muita satisfação Os bisturis eletrônicos da Deltronics Da linha veterinária Você já conhece? Vete 1 Desenvolvido para profissionais Que desejam mais praticidade Vete 2 Possui corte suave, liso e preciso Sem danificar o tecido E é de fácil manuseio Com comando digital Que permite acionar o equipamento Com um leve toque Na própria caneta porta eletrodo www.deltronics.com.br Eu recomendo Deltronics Pra veterinários Dinagro Sinônimo de excelência em iscas formicida Pesas Pesas 3,6-3,6-3,4-0-0 Peças para motores em geral 3,6-3,6-3,4-0-0 Garantir qualidade total Pesas Sempre tem a solução Entrega rapidinho em riferão Em região Pesas Resolve qualquer parada Minha leve ou pesada Se você precisa de transporte de mercadorias, pense em uma empresa com 65 anos de tradição. Lealdade Transportes, contando com uma frota moderna, a lealdade atende todo o estado de São Paulo com rapidez, qualidade e segurança. Todos os veículos são segurados e equipados com rastreadores via satélite. O tempo que a mercadoria leva para chegar ao seu destino é muito importante para nós. Em 24 horas, a mercadoria é coletada e entregue na sua porta. Entre no site e conheça melhor nossa empresa ou ligue 3434 1818. Começou a temporada de pesca e é hora de você passar na Martinelli para conferir as ofertas. A oferta do mês da Martinelli é o motor Mercury 15 Super, que na realidade é um 18 HP. Anda quase igual a um 25 e gasta menos do que um 15 convencional. A maior variedade de iscas e acessórios você encontra aqui na Martinelli. E para quem gosta de tiro esportivo, aqui você encontra a maior variedade de carabinas de pressão e airsoft. Dê uma passadinha na loja, venha conhecer Martinelli Pesquenáutica. Fique em frente ao Ribeirão Choque. Martinelli, a sua melhor companhia. Olá amigos, aqui é o Chitãozinho. Oi gente, também é o Chororó. Estamos aqui com vocês no Laces da Terra. Isso aí, um abraço. Maxi Motores de Popa. Rio acima ou mar adentro, os motores de Popa Maxi garantem o melhor destino. Presente na festa, um monte de boi do Cubranco. Começa com esse granão aqui, Sandro Jean. Você sabe que eu sou, fizeram uma votação aqui no Ribeirão Rodelmius. Sim. E eu fui, não um doce, eu fui o cowboy mais bonito eleito na festa. Dá uma olhada na lataria. Espera aí, eu vou saber disso. Juliano César, você atesta isso, Juliano? É, parece uma garça branca com essa camisa aí. Olha, realmente é uma pessoa muito simpática, bonita. Ele tem uma postura bacana e tá no estilo, né? Nosso amigo Sandro Jean. Coisa boa, hein? E você também tá... Você tá parecendo aqui as cobras corral. Essa foi a minha, ô Sandrão. Cobra corral é boa, hein? Fila um armoso na casa dele. Fala a verdade. Forte e meia, sai cada armoso na casa dele, rapaz. Falando em cobra corral, estão as cobras andando aí, viu? Você sabe que hoje é um dia bom de vir no Rodeio, porque minha mulher não tá aqui hoje. Ah, é? Entendeu? Então, aí a mulher do Juliano também não veio. Não veio. Então, e teve uns caboclinhos que as mulheres não veem. Ei, peraí, deixa eu mostrar aqui. Vai lá, mostra lá. Mostra aqui o Igor. Tá sorteio, viu? Esses meninos aqui, tá tudo na turminha do Igor, Gerardo, esse aqui é o meu Luz, Rafael. Ô Igor, você tá com camarote e também tá sorto, né? Exatamente, que tamo aí nessa festa maravilhosa, na décima edição do Ribeirão Rodeio Music. E o programa Laços da Terra Presente. Quero parabenizar você, Gripe, esse programa maravilhoso que já é tradição há tanto tempo. Na televisão, na Record, gente que trabalha com o programa, nós sabemos que não é fácil. Então, eu tenho que tirar o chapéu pra você, Gripe. O trabalho que você faz é um programa sério, um programa bonito. Eu acompanho essas reportagens que você faz, as viagens, que você faz realmente espetacular. Quero te parabenizar de coração mesmo, viu, Gripe? Eu agradeço, só que eu queria te dizer assim, você anda muito mal acompanhado. Você andar com o Sandro Jean e o Juliano César, não é boa companhia. É, nós estamos aí com os amigos, estamos aqui com o Geraldo da Multibif também, doutor Rafael da Clínica Volta e Sorri, tudo parceiro, o Sandrão da Conquista, o Juliano César, que é o nosso grande parceiro. É um time completo aqui no Ribeirão Rodeio Music. O time tá pesado. Você tá dando muita autógrafo, você já arranjou alguma namorada? Não, eu sou um homem casado, né, um beijão pra minha esposa, a dona Andréia. Ela tá assistindo a gente. Ela tá assistindo e o Sandro tá batendo armoso lá em casa direto. E eu queria convidar você, sua patroa, pra ir lá. Vamos lá, com muito prazer. Uma costela, uma costela na ripa, que lá é da Multibif, nosso amigo Geraldo. E porque o Sandrão já domina e dessa vez ele vai recepcionar o nosso amigo Gripa. E parabéns pelo seu programa, que é de grande audiência, já tá há quantos anos, não é? Dez anos. Dez anos, não é brincadeira. Estamos chegando no número 500. 500 programas, não é fácil, vocês imaginam o que é fazer um programa de televisão. E o Gripa só faz esse programa por amor, a música sertaneja. Ei, 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 eu tô no camarote da atitude! Você tá virando um zóio, hein, Gabon? Claro que ainda não, vou começar agora. Olha, nós estamos no camarote da atitude. Dá licença, dá licença. Olha o camarguinho. Sai, 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 sai daí. Vou falar com o Astro hoje. Não fala assim, não fala assim, não fala. Olha que tocou a sua música na arena, sem doidão, hein? Fiquei muito feliz, vi a reação do público, reação do pessoal do camarote, todo mundo curtindo. É legal, é uma satisfação muito grande saber que a gente tá conseguindo agradar esse povo, que é o pessoal que realmente faz com que a gente chegue em algum lugar. E o camarote da atitude tá movimentado, hein, rapaz? Graças a Deus, mais um ano, tamo firme, recebendo o pessoal bonito, o pessoal amigo. Isso aqui é uma grande família, gente. Ele fica fazendo gracinha pras moças lá embaixo, e depois vai dormir lá no quintal da minha casa. É verdade. Tudo bem, camarote? Tudo bom? O Gripa é uma pessoa sensacional, uma vez abrigou. Uma vez não, várias vezes. Abrigou a gente lá na casa dele, e o Ciderley Clay tava comigo. Ele falou assim, camarim, tudo bem, tem problema se você ficar com o Ciderley Clay no mesmo quarto? Aí você lembra, um quarto ajeitado e tal, eu falei, tudo bem, tu umas camas de solteiro. A hora que eu cheguei, de madrugada do roteiro, Ciderley Clay roncando igual um avião descendo no aeroporto. Você teve que dormir aonde? Aí eu peguei meu colchão, dormi no... Não, foi no corredor. No corredorzinho lá da empresa. Eu nem lembro qual que era, eu cheguei meio doido daquele jeito, mas tá bom. Camargo, você já... Eu posso fazer um convite aqui, ó. Fica na casa do Gripa, porque a tarde ele faz um café da tarde lá, sensacional. Muita animação no camarote do Laços da Terra. Muitos amigos visitando o nosso camarote. O pessoal tá bem animado, mas nós vamos conversar. É com o pessoal que tá assistindo o show de São Riche Ororão. Vem cá. O mano, o grande parceiro nosso das Baterias Roura. Amarim, tá gostando da festa? Após, são 10 anos de sucesso. 10 anos com você, 10 anos eu vou continuar junto. Hoje o Rodeio aconteceu, eu sei que você é um fã do Rodeio. Olha, eu achei isso muito bom. Isso pra Ribeirão Preto é a melhor coisa do mundo. Ribeirão Preto precisa disso todo ano. Quando eu trago minha família pro ambiente, é porque o ambiente realmente é fantástico. Eu estar aqui junto com vocês durante esse tempo todo, é porque realmente a gente tem que prestigiar isso. Ribeirão Preto precisa disso. O Rodeio dá muito benefício pra Ribeirão Preto. Esse ano o público jovem foi totalmente privado de poder entrar no Ribeirão Rodeio Música. Se você tiver uma filha de 8 anos, um filho não pode entrar, só entra jovem acima de 15 anos com o pai ou com a mãe. Mas isso gerou revolta na população. No show do Luan Santana, por exemplo, muitas mães com crianças, até muitas pequenininhas, chorando, comoveram num protesto, porque eles queriam entrar pra ver Luan Santana e se sentiram injustiçados. Qual que é o seu problema? A situação aí, meu rei, é o pessoal aí, o juizado não vem dar uma palavra aí pro pessoal explicar a situação, o que que houve, o que que não houve. Depois acontece uma situação grave aí, e depois não adianta chorar, depois do acontecimento. Isso tudo aqui, gente, pra você que tá me assistindo, é porque essas moças, essas jovens querem entrar pra ver Luan Santana. Vem cá. O que que tá acontecendo? Qual é o problema? Tá acontecendo que eles não tá deixando nós entrar, parrou todo mundo aqui, não tá deixando ninguém entrar, de menor. Quantos anos você tem? Eu vou fazer que eu tenho 14. Vocês acham justa essa situação? Aproveita e manda o seu recado, pro pessoal da Infância e Juventude, que não quer deixar vocês entrarem. É, tem o termo, tem o termo falando. A gente tá no nosso direito, não tem como eles barrar a gente. Vai cuidar das crianças, trazem a rua aí, ó. É covardia você gastar o dinheiro, ser iludido, ludibriado, fazer isso com o público do Luan, é um público infantil. Um pai responsável jamais vai deixar uma criança de 8 anos, 7 anos, bebê. Como é que ela chama? Sofia. Isso tudo é porque ela tem paixão no Luan Santana. Tem paixão no Luan Santana. O que eles estão fazendo com ela é covardia. Se é pra entrar, entra todo mundo. Se é pra entrar, entra pra todo mundo. Porque é muito básico, é muito mais fácil um adolescente de 15 a 18 anos beber do que uma criança de 7 anos. Alarme com acionamento à distância. Faróis com acedimento automático. Parabrisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema Surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GPS. Teto solar automático. Agora, pra fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Desde 2012, os caminhões fabricados no Brasil vêm com um sistema de catalisador, que utiliza uma solução chamada Arla 32. O sistema atua diretamente no escapamento. Mas tome cuidado. Um produto falsificado ou de baixa qualidade pode danificar o catalisador do seu caminhão. O produto original vem em galão translúcido, com marca do fabricante e selo do Inmetro. E atrás vem o bico dosador. A Ser Química fabrica o Arla 32 e atende empresas, postos de gasolina e frotistas. Pense bem na hora de comprar o Arla 32. Pense Ser Química. Vinagre. A Vinagre fabrica o que há de melhor em esporas. Freios, bridão, estrivos, argolas, barbelas, rinetes e acessórios para rodeio. O melhor desempenho em provas, equestres e rodeio, você só tem com os equipamentos originais Vinagre. Vinagre. A espora do rodeio. Fone 1733225621 Barretos. Vinagre. Sinônimo de excelência em iscas formicida. Vinagre. A espora do rodeio. Churrascaria Cochilha dos Pampas. Gripa Náutica. Capas e capotas para barcos. 20 anos. Final de programa. Deu tudo certo, graças a Deus. Um Ribeirão Rodeio Música para entrar para a história. Afinal, são 10 anos de Ribeirão Rodeio e 10 anos de Laços da Terra. Mas a semana que vem, ainda vamos trazer para vocês as emoções da queima do alho do Ribeirão Rodeio. É domingo que vem, aqui no Laços da Terra. Até lá. Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patrona Os meus parentes já estão me criticando O Ribeirão Rodeio Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri